Doutora Neta, a gente não tem nada. Estamos aqui com a doutora Neta Sampaio. Quero saber, doutora, quantos ml foram colocados no Carlinhos? 310. 310 ml, bem distribuído. Bem distribuído. É uma decisão que o Brasil inteiro precisa ficar sabendo. E ele usou como inspiração a Sabrina Boing Boing. Será que ele agora seria o Carlinhos Boing Boing? Então ele não seria mais o Carlinhos Maia. Agora assumiria o posto de Carlinhos Boing Boing. Com certeza, vai ficar transformada agora com esse resultado do silicone. Impactante. Impactante. Quanto tempo durou o silicone? Impactante. Impactante. Quanto tempo durou o período operatório? 4 horas. 4 horas. E como é que está o estado de saúde do paciente? Ah, ele está ótimo. Parece que nem fez nada. Ele ainda não se viu no espelho? Não, não se olhou ainda. A curiosidade do povo só aumenta. É, está todo mundo curioso para saber o que foi que ele fez. Qual o procedimento? Um homem que andou mil quilômetros para vir mudar. Momento decisivo. Já estamos aqui. Não frente a frente, né? Mas frente a costas do Carlinhos Maia. Carlinhos, e aí? Como é que você está se sentindo nesse momento? É, peituda. Sim. É o que eu sempre quis. Amamentar. Ter peitos fartos. Estou realizado. Mas como é que você acha que sua família vai reagir diante dessa mudança drástica no seu perfil? Vamos ficar felizes. No seu perfil. Vamos ficar felizes porque nunca mais falta pagar o leite em casa. Entendi. Então está preparado para ver e para mostrar? Estou. Me ajuda aqui. Então vamos lá. Por favor, alguém me ajuda aqui. Vou te ajudar. Isso. Sente dores? Nem um pouco. Você acha que você é besta, minha gente? Você é de dente novo aqui. Bota aqui, vai. Que negócio de peito o quê? Vira, vira, vira. Que negócio de peito, meu irmão. Não, gente. Doutora, que mudança foi essa aqui na minha vida, hein? Agora, ó. Ó pra isso. Um sorriso novo, ó. Perfeito aí. Veja. A cor. Foi uma cor. A cor mais branca. O BL. Veja aí. Olha que gengiva legal. Fizemos uma plástica da gengiva. Uma gengivoplastia, né? Então a gengiva dele, a cicatrização nota 10. Foi começado em três dias. Concluí todo superior. Aumentei um pouco a dimensão vertical dele. Então está todo perfeito. Ó, ela explicou um bocadinho aqui. Mas agora eu vou falar pra vocês. Vou ali pro cantinho. Explicar por que eu fiz. Resolvi colocar esses dentes e tudo mais. Tá? Me dá só um minutinho só pra botar. Tô brincando. Volto já. Eu não vou fazer um testão pra falar sobre isso. Vocês me tornaram um artista. Me tornaram um artista. Aí eu... E tem coisas que incomodam a gente. E meu sorriso muito amarelo, porque era muito amarelo mesmo. Ser feliz, né? E isso eu tenho feito já faz um bom tempo. Isso aqui, dentes brancos. Eu disse, eu quero branco. Bote branco. Bem branco. Comigo nunca foi mais ou menos. Ou é 8 ou é 80. A minha vida sempre foi assim. Tudo que me deu vontade de fazer, eu fiz. E refiz. E nunca me arrependi. Mas... Eu quero falar sobre autoestima. De verdade. Então, minha gente. Tô falando ainda meio estranho, porque eu tô me adaptando, né? Então é natural eu falar meio que assoviando. Porque tô anestesiado ainda, né? Por isso que eu tava falando daquele jeito. Que bota anestesia aqui, aqui, aqui. E... Eu tava... Ahahahah!